Bom dia! Gente, no programa de hoje vocês vão ver o Casal 20 tentando ir da Central do Brasil até a Lagoa Rodrigo de Freitas utilizando bicicleta e patinete, certo Dani? Exatamente, gente. Nós vamos tentar fazer a mesma experiência que a gente tem feito no exterior. Então a primeira parada é qual, bicicleta ou patinete? Bicicleta. Partiu bicicleta? Partiu. Estamos aqui em frente à Central do Brasil, estamos com as bikes. Então vamos pegar agora e vamos contar para vocês como é que vai ser. Tem que ter o aplicativo do bike que está instalado, está legal. A gente tem sempre que olhar em volta, afinal de contas aqui é Rio de Janeiro, né? E a gente vai tentar chegar primeiro até o Aterro do Flamengo. Vamos lá então, vamos pegar a nossa bike aqui. Aqui é a nossa direita, catedral da cidade do Rio de Janeiro. E vamos seguindo, estamos indo em direção à Mariana da Glória. Dia de sábado, bem tranquilo, está dando para pedalar numa boa. Vamos lá. Aí pessoal, chegamos na Lapa, tem uma polícia ali, mas tem que tomar cuidado, né amor? Sim. Porque tem ali o pessoal de rua, então não pode dar mole, né? É verdade. Vamos lá, vamos continuar. E aí Daniele, está muito ciclista hoje? Muito ciclista, muito ciclista. Vamos lá então gente, ficamos aqui pela Lapa. Vamos lá, está maneiro. Várias aventuras, várias aventuras. Várias aventuras no Rio de Janeiro, vamos embora. E aí Daniele? Gente, já estamos chegando na Mariana da Glória, olha que dia lindo. Gente, o dia está muito bonito, estamos indo aqui devagarzinho pela calçada. O moço já deu uma informação. É. Tentou o que, Dani, já? Detalhe, ele deu a informação para a gente, muito solista, aí no final. Tá, mas vai tomar uma cervejinha lá na minha barraca. Neto. Cara, isso é muito Rio de Janeiro. A gente dá informação, mas toma uma cervejinha comigo. Com toda certeza. Vamos tomar, né? O cara ajudou. Gente, bike Itaú, oito merréis aí a diária. Está maneiro. Maneiro. Primeira parada, gente, claro, né? Só podemos usar bicicleta uma hora, senão a gente recebe uma multazinha. De cinco reais. Eu já avistei aqui uma feirinha, né? Estou ferrado. O Marcel ficou com uma cara horrível, mas eu vou dar uma olhada na feirinha e depois a gente vai para onde, amor? É, a gente vai pedalar em direção ao Flamengo, Botafogo. Hoje vai ser o dia pedalando, patinetando. Turistando pelo Rio de Janeiro. Turistando, vamos embora. E aí, Dani? Pedalou, pedalou. Chegou onde? Aqui, gente. Olha, que lindo. Cartão postal do Rio de Janeiro. Pedalando desde a entrada do Brasil. Por enquanto, estamos só de bicicleta. O condicionamento está show, hein, gente? O condicionamento está maneiro. Olha que dia lindo. Vamos lá, galera. Vamos pedalando. Pessoal, vê se essa visão aqui não vale a pena. Um dia lindo desses. Danieli está muito ciclista hoje. Ou, como a gente fala, né, amor? Muito bicicleteira. Vamos nós. Vamos que é pedalada. O objetivo é lagoa, né, amor? Vamos lá. Primeiro Copacabana, depois lagoa. Vamos embora. Pessoal, a gente está tentando chegar em Copacabana, mas... A paisagem não nos deixa, gente. A paisagem não está deixando a gente chegar lá. E quando você não parar para olhar isso, olha que coisa mais linda. A gente é carioca, às vezes esquece que tem isso aqui, né? É muito maravilhoso. Ela indo embora lá. Galera, a gente está aqui em Botafogo. Na ciclovia, muito bem sinalizado, muito seguro. E agora a gente vai passar pelo túnel. Olha o túnel! Daniele, tu vai entrar onde, Daniele? Tudo é parceiro! Não, tudo é parceiro, Manel! Tudo é parceiro! Vai, Daniele, pro túnel! Chegamos em Copacabana! Cara, muito maneiro, gente! Me senti! Olha, tu me sentindo o ciclista daqui. Toda suada. A estação. A gente tinha uma hora para chegar aqui, que a gente chegou... Tinha tempo, então tinha aqui, ó. Vamos virar para lá para mostrar. Olha lá, ó. A praia está para lá, gente. Mas o nosso objetivo é chegar até onde, Daniele? Eu esqueci. Até a lagoa! Ah, é! Vamos ver se a gente vai de bike, de patinete, mas vamos chegar lá. Partiu! Agora a gente vai pegar o patinete e ir lá para o final da praia de Copacabana. Cara, se a gente não cair, não quebrar o pescoço, a gente continua. Partiu o patinete? Partiu! Ai, meu pai, Deus nos ajude, cara. E aí, Daniele? Chegou de patinete até onde? Caraca, gente! Arpoador! Olha lá, a pedra do Arpoador está bem ali. E seguindo aqui, a gente vai chegar na praia de Ipanema. Daqui a pouco a gente está lá na lagoa, amor. Acho que a gente vai cumprir a meta, hein? Estou em realengo. Pessoal, ponto turístico do Rio. Chegamos ali no barra Garota de Ipanema. Meu amor, você é a garota de Ipanema. Parabéns. Sou, cara, é claro. Vamos lá, estamos quase na lagoa. Vamos embora. Daniele, tem a rainha do patinete, Daniele! Conseguimos, galera! Viemos da central do Brasil até a lagoa. Gente, não estou nem acreditando. Olha lá, lagoa Rodrigo de Freitas, começando na central do Brasil de... Bike, bicicleta. Trocamos em Copacabana pelos... Patinetes, gente. Patinetes. E estamos muito felizes, eu estou muito feliz, gente. Continue por dois quilômetros. Já tinha programado fazer isso há algum tempo. E foi uma aventura, né? Passamos pelo túnel. É muito bom, gente. A sensação de liberdade é maravilhosa. A gente recomenda muito, né, amor? Demais. Galera, acompanha as informações. Espero que vocês tenham gostado das informações que a gente deixou aqui no decorrer do vídeo. Um beijão pra vocês. Beijo, meus amores. Obrigado por ter acompanhado a aventura do Casal 20. Como sempre, Daniele. Um, dois, três e partiu!